Caso 11. Organização do espaço de trabalho. Autores Luís Filipe, Patrícia Pereira, Sandra Alves e Graça Seco, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. Da raiz grega, que remete para atormentar, a ansiedade apresenta-se como uma resposta essencial, protetora e adaptativa, inerente a todas as culturas humanas e idades, independentemente do género. Considerado um estado emocional desagradável, dirigido para o futuro, habitualmente a ansiedade desenvolve-se pela antecipação de um perigo ou ameaça, interno ou externo, de difícil previsão e controlo. Com uma perceção subjetiva semelhante ao medo, a ansiedade pode manifestar-se através de sintomas vegetativos, cognitivos e ou comportamentais, que, quando são intensos, repetitivos e prolongados no tempo, causam desconforto, sofrimento e desfuncionalidade nas rotinas diárias de uma pessoa. A ansiedade pode ser dividida em ansiedade de traço e ansiedade de estado, sendo a primeira uma característica mais estável e que define a personalidade de um indivíduo, e a segunda, considerada uma resposta a um acontecimento de vida e, por esse motivo, tende a não persistir para além da situação que o desencadeou. Por ser protetora, a ansiedade é positiva na vida de cada um de nós, mas, dependente da sua intensidade, frequência e dimensão, poderá ser considerada patológica e deverá ser alvo de intervenção psicoterapêutica. Sou a Soraya e estou no primeiro ano da faculdade. Até agora estou a gostar imenso do meu curso, da turma e até dos professores. O ambiente académico tem sido fantástico, mas há alturas em que o stress aperta. Muita matéria para estudar ao mesmo tempo, sobretudo na época das frequências, mas nada que não estivesse à espera. Tenho superado bem os momentos de mais ansiedade, mas a minha amiga Maria tem tido algumas dificuldades em atingir os seus objetivos, como conseguir ter notas que a deixem satisfeita. Conheci a Maria no início do ano letivo. Ficámos logo amigas e percebi que ela, apesar de super inteligente, parece às vezes desorganizada, mas vai a todas. Mesmo saindo muitas vezes à noite, porque isso também faz parte da vida académica, não faltamos às aulas e mantemos os apontamentos organizados e atualizados. A Maria ainda participa ativamente em todas as reuniões de grupo para fazer trabalhos para as diferentes unidades curriculares e colabora na organização das várias atividades propostas pelos nossos professores. Além disso, tanto eu como a Maria pertencemos à Associação de Estudantes, mas ela é membro da direção, o que exige muita dedicação e esforço. Com o final do segundo semestre e com as avaliações a começar, a Maria tem tido dificuldades em concentrar-se a estudar e em dar resposta a todos os pedidos. Um dos desabafos que ela tem comigo é não saber o que fazer em primeiro lugar, pois acha que tudo é importante e que tem de dar resposta, sem falhar, a todas as atividades que tem para fazer. Isso faz com que se sinta mais ansiosa, tenha muita dificuldade em manter-se concentrada e que até tenha visitado menos vezes a família. Com tanta irritabilidade da Maria, até nos chateámos e por isso tive uma conversa franca com ela. Maria, tu não andas bem. O que se passa contigo? Sinto que não tenho tempo para tudo, Soraya. Os professores sobrecarregam-nos com atividades. A Associação de Estudantes está a bombar e ninguém quer fazer nada. Quando estou a tentar estudar, toda a gente me telefona e se desliga o telefone enviam mensagens pelo chefe do Facebook. Estou cansada e não tenho vontade de fazer mais nada, mas não posso dizer que não, porque já assumi a responsabilidade e todos estão a contar comigo. É verdade, Maria, nem sei o que te dizer. Além disso, não percebo porque é que vocês têm tanta pressa em fazer os trabalhos de grupo. Ainda temos tempo, mas andam sempre a chatear-me e depois passo o tempo a fazer trabalhos, não estudo e por isso não estou satisfeita com os resultados que tive no primeiro semestre. Não deixei nenhuma unidade curricular para trás, mas tive notas miseráveis em comparação com os meus resultados do secundário. Que exagero, Maria. Tu até tens tido boas notas. E a questão do trabalho de grupo, temos de tentar respeitar o ritmo de todos. Não é fácil, mas na próxima reunião podemos falar sobre isso. O pessoal não gosta de deixar estes trabalhos para a última, senão concentra-se com as frequências e é pior. Mas sinto-me cansada. Não é fácil participar nas atividades da Associação de Estudantes, ir às aulas práticas, responder aos professores e organizar os apontamentos. Tenho muita coisa para ler porque escrevo tudo o que os professores dizem. E depois, na semana antes dos testes, tenho que ler tudo e escrever tudo outra vez para ver se fica alguma coisa. Eu não era assim. Antigamente, conseguia memorizar tudo com facilidade. Juro-te, estou a ficar preocupada. A sério? Sim. Além disso, antes dos testes não durmo nada. Mas não posso fazer nada contra isso. Tenho que ler tudo, várias vezes. Ando sempre a ser interrompida quando me sento na mesa da sala para começar a estudar. Estão sempre a mandar-me mensagens e a ligar. E isso tira-me sempre tempo. Ter que responder a tudo. E responder aos telefonemas. Anteontem tive um ataque de choro que não consegui controlar. A sorte é que ninguém lá em casa reparou. Não quero que ninguém saiba que não estou a conseguir dar conta do recado. Tens de ter calma, Maria. Penso que estás muito ansiosa. Mas certamente haverá uma solução. Vou tentar ajudar-te. Tenho a certeza que vais encontrar uma solução. Além do chazinho de Tília, que podes beber todas as noites antes de te deitar. De facto, a Maria está demasiado ansiosa. Como posso ajudá-la? Será que estas questões não fazem parte do processo normal de estar no ensino superior? Para debater. Será que a Maria pode melhorar os seus resultados? O que pode a Maria fazer para melhorar os seus resultados? Como é que mudamos efetivamente o nosso comportamento? É só querer? Ou é necessário proceder de outra forma? Será que a Maria só se deve preocupar em estudar? Ao longo da nossa vida, deparamos-nos com várias decisões. Nomeadamente, na necessidade de definir prioridades e organizar o nosso tempo. Será que só podemos fazer uma coisa de cada vez? Ou será possível conjugar várias atividades? Quando pensamos na vida académica e profissional, a pessoa só estuda? Ou trabalha? Ou deve investir noutras atividades? O que acha? E porquê? Será que fazer outras coisas para além do estudo traz vantagens para os estudantes? Serão os estudantes capazes de se autogerirem? Estarão as escolas a preparar os seus estudantes de forma a serem capazes de gerir as suas prioridades e condições de trabalho? Estarão os estudantes preparados para lidar com a autorregulação? A família prepara os seus elementos para lidar com a ansiedade? Em que medida a família pode, ou deve preparar, uma pessoa para lidar com a ansiedade? A ansiedade é algo que se deve reduzir ao mínimo possível? Será a ansiedade útil? Ou melhor, até que ponto se deve reduzir a ansiedade? Será ou não importante desligar a ansiedade e deixar de senti-la? Ou ela terá um papel importante na vida de cada pessoa? Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras, deixamos um possível desfecho baseado numa situação real. A Soraya propôs à Maria falar com um dos psicólogos do Serviço de Apoio ao Estudante. De facto, a Maria precisa de alterar alguns comportamentos que apresenta para conseguir melhorar os seus resultados e, deste modo, ficar mais satisfeita com eles. É normal, no ensino superior, passar por várias situações, dilemas, dificuldades e tentações. Todo o processo faz parte e é necessário para promover a autonomia pessoal. Tendo em conta as dificuldades da Maria, convém, em primeiro lugar, esclarecer alguns aspectos importantes. A Maria não deve abdicar das suas atividades relacionadas com a Academia, participar nas atividades da Associação de Estudantes, conviver com os colegas e amigos, aproveitar as várias oportunidades que vão surgindo. No entanto, ainda que estes aspectos sejam relevantes, a Maria deve definir prioridades e perceber que não consegue fazer tudo o que quer ou gosta ao mesmo tempo. Assim, deve organizar melhor o seu tempo e pensar quando deve divertir-se e quando deve estudar. Tendo em conta estes pressupostos, estas são as medidas mais importantes. Colocar no calendário as datas relevantes e atividades mais importantes de forma a saber melhor quando se pode divertir e quando deve trabalhar mais. Aprender a tirar apontamentos. Não deve escrever tudo o que é dito numa aula, mas sim apenas os apontamentos essenciais, de forma a estar mais atenta. Deve começar a estudar desde o início do semestre e não apenas nas vésperas das avaliações. Definir objetivamente quais as notas que pretende em todas as unidades curriculares de forma a perceber melhor quando pode ficar satisfeita com os seus resultados. Deve perceber que, quanto mais depressa terminar os trabalhos de grupo, mais tempo terá para outras atividades. Daí ser necessário colaborar rapidamente com os colegas e participar nos trabalhos mais ativamente. Quando se estuda para uma avaliação, deve recorrer-se ao método pré-leitura, leitura, esquematização, memorização, autoavaliação. Quando estuda, deve desligar o telefone para não ser interrompida e ligá-lo nos intervalos apenas. Deve escolher um local sossegado, de preferência um escritório ou numa secretária no quarto, onde terá menos estímulos que comprometam a sua concentração. Antes de um teste, deve dormir convenientemente. Um dos aspectos que interfere com a memória é a falta de sono. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro.